E pra continuar a receita do vídeo de ontem, nosso feijão aqui ó, já escorri a água dele que ficou de molho Pra eliminar as toxinas, vou passar mais uma água aqui E vou colocar ele finalmente aqui dentro da nossa panela de pressão E aí agora a gente vai usar louro, você pode encontrar esse louro aqui ó, no mercado Essas folhinhas aqui, três dentes de alho, essa cebola inteira, o azeite aqui pra refogar, sal, pimenta Aí aqui não vai ter segredo nenhum, você vai colocar o feijão aí dentro, aí as folhinhas de louro E aí é, dois dedinhos de altura do feijão ali ó Ó lá, tá começando a pegar pressão Então, vou deixar ela ali quietinha Aqui ó, já tá a cebolinha cortada, o alho cortado E pra vocês que reclamaram aí que eu não usei coentro na guacamole Tem aqui a misturinha ó, coentro e salsinha, que eu vou botar no nosso feijão Tá lá, bora ó Pegou hein Então, a hora que tiver pronto ali eu vou abrir e a gente vai refogar e temperar esse feijão aí Ó, pra cá, maravilhoso Ó, já passou aqui uns 15 minutos A pressão tá lá ó, hum Tá milhão Vamos fazer o seguinte, vamos desligar Ó, pra acelerar o processo Onde a galera acha que o perigo, que é onde o perigo mora hein Vou ligar aqui ó Eita porra 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 Você viu, não explodiu, deixa eu limpar Então pega nada, é só ter cuidado com a panelinha de pressão Porque também ela vai cuidar de você, tá bom? Tá esfriando aí A gente vai abrir para ver como é que tá o nosso feijão O pijão já está cozido, nessa outra panela vamos jogar o azeite, pega lá o fogo, joga refoga aqui dentro, pimenta do reino, amassa um pouco dos grãos, que é o que vai deixar o seu caldinho mais espesso, mais grosso, então deixa aqui, fogo baixo, fogo baixo, deixa ele aí, de boinha, vem e dá uma mexida nele de vez em quando, daqui a pouco está pronto o nosso feijão para a gente comer com o que a gente quiser, mas a gente vai comer aqui com o arroz que a gente fez no outro vídeo, então dá para você comer aí um prato de arroz, feijão e bife acebolado, sendo vegetariano também, pode pegar sorvete, mas não tem uma concha para pegar ali, a vida é assim né, você esperava que ia ter uma pandemia aí para você ficar em casa trancado, não esperava por essa também né, então segue a gente aí e até o próximo vídeo